Quase meio século depois e após uma campanha da parte dos familiares, as vítimas dos ataques do grupo Setembro Negro têm um memorial na cidade de Munique. Foi em 1972 que o grupo armado palestiniano sequestrou e assassinou 11 membros da delegação israelita dos Jogos Olímpicos. Na altura a organização foi criticada pela falta de segurança. É preciso admitir, 45 anos depois, o dia de hoje não é apenas uma questão de história, mas sobre algo que molda o presente. Algo que deixou marcas profundas nas vossas vidas, nas famílias das vítimas e em Israel, mas também em Munique e em toda a Alemanha. É verdade quando dizemos que a Alemanha não estava preparada para um ataque terrorista. No dia 5 de setembro de 1972, nasceu o terrorismo internacional. Os familiares das vítimas criticaram em diversas ocasiões o Comitê Olímpico Internacional, porque a organização sempre se recusou a prestar homenagens às vítimas durante os eventos. Presente na cerimónia, o presidente do COI, Thomas Barr, disse que melhores gestos poderiam ser feitos para recordá-las fora das cerimónias dos Jogos.